Meus seguidores, tô na missão sertão. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu sou o Guilherme Ninho do Mato. Aqui temos a cansanção, um tipo de urtiga. Tá vendo esses pelinhos aqui? Ele entra na sua pele e fica coçando. Aí aqui ó, o azulão, como essas bolinhas aqui, tá vendo? E ali, como vocês podem ver, já tem um besouro aí, bem diferente. Eu não vou pegar, porque deve ser venenoso, já que tá na urtiga, viu? Aí eu vou pegar uma folhinha aqui, que eu acabei de ver mais dois. Ó, um aqui ó, tá vendo? Que é do mesmo jeito do outro. E esse daqui ó, que é diferente. Ó. Ó. Muito bonito. Esse já é uma cor diferente, viu? Certo? Aí ela tem essa florzinha branca. Muito bonita. Aí aqui ó, tô no sertão, a paisagem aí ó, pra vocês. Tchau. Tchau.